E o que é a prece? É a gente ter que conceituar tudo. Eu acho que a gente precisa conceituar as coisas para entender. O nosso livro dos Espíritos fala que a prece é um ato de adoração. O Pariseu estava adorando o que? Ele, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, ele não é. Uma auto-exaltação ali. O orgulho é, né? Ele é orgulhoso. Se bobear, eu sou inteligente. Deus me fez inteligente, que me ama mais do que ama. E deixa eu te perguntar, ali fala, aqui fala da qualidade da prece. E aí fala que ele estava indo para lá para orar. Esses nomes, orar, rezar, prece, é só a nomenclatura. Eu falo orar, eu falo prece. Se as pessoas usam de maneira diferente, eu acho. Às vezes eu acho que as pessoas se apegam muito na palavra. E às vezes até brigam, né? Eu acho importante, sim, quando a palavra muda o sentido. Sim. Eu estava vendo um pastor recentemente falando a respeito de homossexualidade. E ele fala que essa palavra não existia 200 anos atrás. E enfiaram essa palavra na Bíblia, por exemplo. Então, aí é perigoso. Entendeu? Agora, quando tem o mesmo sentido, não tem lógica você ficar brigando. É como eu sempre gosto do Haroldo fala. Senão a gente vai, o Haroldo Dutra, senão a gente vai correr o risco de focar na casca e perder, né? No caso de uma banana, como focar na casca e perder o recheio, né? Exatamente. É bem por aí. Então, a gente tem que começar a ver o que é importante. É a essência. Sim. Eu não estou me ligando a Deus. Nesse momento, eu não estou me colocando numa posição de meu contato íntimo com Deus. Mas será que eu estou fazendo esse contato da maneira correta? É aquilo que a gente estava falando. É automático? E você estava falando dos tipos de prece. É adoração? Aí ele fala assim, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Aproximar-se dele. E colocar-se em comunicação com ele. Olha isso. É um ato de adoração. Orar é pensar nele. Aproximar-se dele. Colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor três coisas. Aí ele fala, louvar. Louvar a Deus. Pedir e agradecer. O que é louvar? Louvar é enaltecer com palavras. Enaltecer quem? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Pedir é fazer pedidos que a gente sabe muito bem que é isso. A maioria das vezes a gente está pedindo. E a gente, você estava falando dessa questão material. Geralmente a gente pede, a gente não pede assim, coisas morais. Difícil, né? Força, fé, deveria ser, né? Mas a gente geralmente pede, que nem se alguém pede uma vantagem financeira. Vai ser atendido ou não? É complicado. Será que essa vantagem financeira estava na tua programação? Será que vai ser bom pra você? É isso que a gente tem que ver. Sim. Deus não sabe o que é melhor pra gente? Sim. Quantas pessoas tiveram uma mudança de vida, né? Era alguém muito pobre e de repente a vida deu uma guinada e ficou muito rico. E nem por isso passou a ser feliz. Melhorou a qualidade da vida, né? Passou a ser feliz. Vamos pensar assim, mais ou menos. Você tem um sonho de comprar um carro. Você compra aquele carro que você sempre sonhou. Dizem que a felicidade por comprar um carro dura 15 dias. Sim. Ah, eu quero um carro zero. Aí você andou, já não é mais zero, né? Exatamente. Porque é material. Isso. Você não vai durar muito tempo. E outra, depois de um tempo você não vai mais saber quem se aproxima de você. Porque realmente gosta de você. Porque tem interesse nas coisas que você tem. Então quem tem dinheiro, tem uma prova muito difícil. Sim. A gente vê isso no próprio evangelho. Não é fácil. Será que a pessoa que tem dinheiro, ela vai pensar no próximo? Será que ela não veio com dinheiro, com uma missão? Mas será que ela está cumprindo a missão dela? Sim. Não é fácil. Não sei se eu gostaria de ter. A gente estava conversando um pouquinho antes, lembra? Eu falei a respeito de um vídeo que eu vi de uma criança que falava para a mãe que não precisava ela trabalhar tanto. Ele já tinha o suficiente. A criança não sabia falar direito. E pedindo para ela deixar o final de semana para ficar com ele. Aí ele falando assim. Aí ela falando para ele. Não, mas os bebês não escolhem a hora para nascer. Aí ele fala assim para ela. Mas quando ele nascer você vai. Ah, mas eu preciso editar um vídeo. Ela fala assim. Mamãe, a gente não precisa de dinheiro. Você já ganhou muito. A gente tem uma casa e tem comida. Ele já entendeu. Ele faz um raciocínio mais lógico do que a gente, né? Exato. Que às vezes a gente fica mergulhado em objetivos, mas é objetivos efêmeros, né? E não vê às vezes a criança do lado. Quando vai ver. Ih, já está casando, saindo de casa. Mas nasceu ontem. Não é. O tempo volta. Você preocupado. Porque o que que acontece? A gente nasce, né? E a gente vive para um determinado período. A gente não fica aqui ad eternum. A gente, qual é a expectativa de vida do brasileiro? 70? 80? Hoje em dia a gente está vivendo mais. 90? Não sei. Não sei quantos anos eu vou viver. Tenho que fazer o melhor enquanto eu estiver aqui. Sim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo. É só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.